Bom pessoal, a pesquisa Juventude e Consumo Midiático em Tempos de Convergência em Sergipe. Então, a pesquisa foi realizada em 2017 e ela contou com a participação efetiva de 10 membros do grupo de pesquisa e marketing da UFIS. Então, nossa pesquisa, efetivamente, eles tiveram primeiro o piloto, mas essa coleta de dados foi de agosto a setembro de 2017. Então, antes desse campo, foi feito um levantamento de dados secundários. A equipe do Matheus e do Vitor, eles fizeram todo um levantamento de dados sobre as cidades e também dados sobre essa cidade em diferentes bases. Vamos falar um pouco sobre Sergipe, né? E daqui a pouco vou tocar algumas questões. Então, Sergipe, 75 municípios. É o menor estado da federação. Obviamente, tem que pegar o Distrito Federal, que é outra entidade dentro da história federal. Então, em relação ao IDH, nós temos 0.665, que é o 18º do Brasil. Pertence ao que a gente chama da mesorregião, que a gente chama não, que o IBGE chamava de mesorregião leste sergipano. E, segundo a estimativa da população existente no Brasil, as cidades tinham uma população, em 2017, de 95.603 habitantes, as 10 cidades. A própria área, essa é a nossa cidade, a mais importante, só para vocês terem uma noção. Quando eu fiz o mapeamento da área que mais me interessa, que são os microempreendedores, a cidade de Amparo, que foi a cidade que a gente fez o piloto, tem 21 microempreendedores. Aqui tem dois microempreendedores, só para vocês terem uma noção da proporção do que essa cidade representa em relação às outras. Então, um tinha os seus diários e a gente podia relatar ao final do dia. As entrevistas não estruturadas, com base no roteiro, que resultaram em 103 também, era uma proposição, ter pelo menos 10 entrevistados em cada cidade. Então, isso, além das entrevistas com os jovens, que a gente tinha por alvo, coletar e conhecer um pouco melhor dos jovens, outras entrevistas também foram feitas. Obrigado. 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 Obrigado.